O mundo se perdeu, ganho rebolado, cadê o outro lanche? Cadê o outro jantar que mexe com a gente? Coitado do meu saco, um doido de repente, influência do jazz. Quase que morreu, e a grava morreu, e está quase morrendo. Não percebeu, que o samba balança do lado pro outro. O jazz é diferente, o afeite, o afeite, o afeite, o afeite. O samba bem, o golo e o golo, e o fluência do jazz. No ar, no mundo vai, no mundo vai, no mundo vai, pelo mundo vai. Vai, no mundo vai, sem distância, vai, sai, sai, sai. O samba, meu, volta lá pro morro, e pede sua dor de crescer. Vai, no mundo vai, na grava morro, e pede sua dor de crescer. Só que tudo de repente começa a viver